Música Olá galerinha No vídeo de hoje a gente está aqui com o Fabinho Oi galerinha Do canal Fabinho Ferron que está aqui em cima dos cartas O link está na descrição do vídeo E hoje a gente veio fazer o que Fabinho? Andar de patins Squad Quad e patinzinho line O X Eu fiz uma enquete no vídeo passado E vocês quiseram muito Que a gente fizesse a diferença do patins Em line E o quad Que eu acho bem mais fácil esse daqui Porque eu só andava com isso Sim gente Fabinho eu acho mais fácil em line Eu já acho mais fácil o quad Então esses dois patins são meus O in line e o quad O Fabinho ele está com quad E eu com in line E galerinha não tem nada a ver De meninos a rosa e roxo Meninas a azul Verde Como eu não queria fazer sozinha Como eu não queria fazer o vídeo sozinha Eu chamei o Fabinho E como ele não tem patins nem o in line Nem o quad Eu emprestei o quad Para ele Eu emprestei o quad Para ele Para ele andar Então isso não tem nada a ver E galerinha não tem nada a ver Essa cor de menino Ou de menina Qualquer um pode usar a cor que quiser Menino pode usar rosa Roxa Eu amo azul Menina pode usar azul Verde Não tem essa história de Pode gostar de azul Verde Não tem essa história de que Eu sou menino Tem que usar azul Menina tem que usar rosa Menino não pode usar rosa Você pode sim Pode usar a cor que você quiser Você pode brincar com o que você quiser Você tem que se sentir Você tem que se sentir bem Com a cor que você está usando Isso mesmo E o importante é a brincadeira Não se é de menino Se é de menina Não liga para o que os outros falam Isso Se é da sua prima Se não é da sua prima Às vezes você vai usar um negócio Que é da sua prima E vai deixar de usar Só porque é de menina Vai lá Usa Brinca Divirta-se Depois você entrega a sua prima E aí você se divertiu bastante Então vamos logo Que eu faço isso Então galerinha Se você gosta desse tipo de vídeo Vai deixando seu like Se inscrevendo no meu canal Caso você não seja inscrito E também não esqueça De ativar o sininho da notificação Para não perder nenhuma novidade Que está super legal Então bora lá Galerinha se inscreve no canal Que a gente já virou 900 mil Só falta mais 100 mil Para a gente completar Agora 98 mil E alguma coisa Sim Só falta bem pouquinho Para a gente chegar a 1 milhão E o Fabinho está caindo Que caindo e caindo A 1 milhão de inscritos Então se inscreve no canal Para a gente chegar a Hashtag 1 milhão de abelhinhos e langões da Duda Gente O Fabinho Galerinha Eu acho que o Fabinho Não sabe andar direito E a Duda pediu para ele andar Eu acho que vai ter Alguns tombinhos aqui Então a Duda vai falar O que acha Galerinha O Fabinho Ia ficar com o inline Porque ele acha que o inline É mais fácil E eu com o quad Porque eu acho que o quad É mais fácil Mas o inline Como eu já tenho ele há um tempinho Ele já está pequeno Mas ainda cabe em mim E no Fabinho ficou muito pequeno Não coube no Fabinho Sim E o quad Como o Fabinho já andou Com o meu quad Gente Ele já andou assim Ele se divertiu bastante Levou vários tombos Fabinho Eu quase quei virou um cox É por isso vocês vão ver Alguns tombinhos e tal assim E talvez eu quase caindo Mas você ia andar um pouquinho Lá ainda Então vai lá Para depois de você dizer A diferença que é Sim Vai anda um pouquinho para lá Não tem Fabinho Ó Eu acho uma diferença Que olha isso A pessoa ela está na beira da morte Vai morrer Por que botaram o freio na frente E vai ficar aqui Que nem o Michael Jackson Uuuu Por que botaram o freio na frente Olha que diferença Bem mais fácil Se você Enquanto é assim Galerinha Vamos começar A primeira diferença Vem cá Fabinho É que o patins inline Ele só tem um freio E é atrás E é atrás E o quad Tem o freio Dos dois lados Na frente Entendeu? Essa já é uma diferença Dos dois patins A outra diferença É que um tem rodinha reta E o outro tem duas rodinhas Na frente E o outro tem duas rodinhas Atrás Por isso que é inline E quad Porque tem quatro rodas Sim E gente Os dois tem quatro rodas Isso Só que uma é reta Só que uma é reta E o outro é dois na frente E dois atrás Então vamos para a segunda diferença A segunda diferença São os tombos do Fabinho Que são muito engraçados Se esse coubesse mirar Mas eu ia dar um show Quem tá entendo? Eu competi no Faustão E eu ia dar um show com esse aí Eu sei fazer manobra de tênis de rodinha com ele Gente Eu aprendi É, eu tô vendo o seu show Rá, mulher Tô pegando o jeito Que que foi isso? Eu quase desci Eu tenho muito mais desacesso a roupinha Sabe o que que acontece? É que quando eu tô indo A minha perna começa a abrir assim, ó A minha também Gente, eu tô achando que é fácil Mas é muito fácil Gente, deve ser muito engraçado Tá engraçado, mãe, eu andando Eu tô assim, olha Mandei um drift É, eu tô pegando o jeito É, tá pegando o copo Tá bem pegando o jeito Segunda diferença de patins inline pro quad Porque o quad é muito pesado O quad pesa mais que o inline Se você fica uma semana com esse daqui Você nem precisa mais ir na academia Porque só de você levantar aqui, ó Sim E a segunda diferença é que o quad amarra com o cadarço A terceira, na verdade É, a terceira que o quad amarra com o cadarço E esse aqui você ajusta Então já é uma diferença bem grande E se você não souber andar de patins Nunca tiver andar de patins É bem mais fácil de comprar esse Porque esse daqui Você tem mais equilíbrio É Mas como eu já tava acostumado com aquele Eu acho esse daqui meio ruim E agora a gente vai tentar trocar A gente vai tentar trocar Galerinha, o patins inline não deu no pino Não, no Fabinho Felizmente Ficou muito pequeno nele Ele tentou de tudo quanto é forma Enfiar o patins Mas não deu no pé dele Ele tentou sem a botinha Mas machucou muito Com certeza ele tem machucado bastante Então ele desistiu Ele não vai botar mais Então eu vou andar um pouquinho com o quad Fazer o show Que ele ia falar que ia fazer o show Mas agora que eu não vou fazer o show Eu E depois E depois a gente vai terminar o vídeo Vamos lá É de rodinha Galerinha, eu tô brincando Eu não sou tão fera assim no patins Com aquelas pessoas que fazem assim Assim, assim, assim Assado Que é muito legal Eu queria aprender isso de um dia pro outro Mas você tem que muito, muito, muito treinar Eu não sou fera assim Tipo Wow, sei fazer isso Tchau, tchau Mas eu sei andar um pouquinho Pelo menos não cai muito, né Duda? É, eu também não caio Que nem eu a primeira vez Então vai lá mostrar se você sabe andar um pouquinho Tchau, tchau Fabinho, vem lá dentro Tchau, tchau Eu acho que tem alguém quase caiu Nem tá quase caindo Nem tá quase, né? Que nem hoje, mano Duda, cuidado Pra não cair que nem eu, gente O sabão Eu gostei mais de patins quad Porque você não precisa saber Tipo Se equilibrar Você não precisa ficar assim Porque ele já vem com duas na frente E duas atrás Então isso facilita muito a você Que nunca andou de patins E quer um patins Compre o quad que vai ser mais fácil pra você E você, Fabinho? Qual você gosta mais? Eu gosto mais daquele Só que como não coube Ficou doendo Não deu pra andar Sim Eu vou colocar uma enquete aqui em cima dos cartes Pra vocês votarem O patins quad Ou o inline Então, galerinha Esse foi o vídeo Eu espero muito que vocês tenham gostado Se gostaram, dê seu like Se inscreve no meu canal E no canal do Fabinho E no meu canal de games Tudo bem, não vemos que tá aqui Em cima dos cartes E o link na descrição do vídeo E o canal do Fabinho também Tá aqui na descrição do vídeo E tchau, tchau Ah, também não esqueça de me seguir nos reticais Que ficam no início do vídeo E na caixa de descrição do vídeo Ho, ho, ho Feliz Natal Que ficam na caixa de descrição do vídeo E no início do vídeo Um super beijo para todos vocês Muitos assistentes Tchau Até os próximos vídeos Se vocês não são inscritos nos meus canais Clique nas fotos para se inscrever E para assistir outros vídeos super legais Clique nas miniaturas Um super beijo E até o próximo vídeo Tchau Tchau